A CIDADE NO BRASIL Bom dia Bom dia Preparando a rede? Estou preparando, estou dando ajeitada aqui para essa semana ir na água Como está a situação de vocês aí com a pandemia? A pá está brabo O negócio está pegando aí, né? Está difícil aí Você além de pescador tem um quiosque aqui, né? Tem um quiosque ali E como é que ficou? Quanto tempo ficaram parados? Ficamos parados, ficamos, acho que seis meses E aí como é que sobreviveram? É Empurrando com a barriga, né? Está difícil Está difícil para todo mundo Comendo peixinho Envelhando peixinho Arrumando peixinho para os amigos A solidariedade foi grande então? Foi, né? Tem que ser, né? Um ajudando o outro E esse negócio aí E esse negócio aí está difícil para todo mundo, né? Qual é o teu nome completo, Miki? Você é conhecido? Miki Ivan da Costa Você é da família Costa Da família Costa A família tradicional daqui de Búzio, né? São quantas gerações de buziano? A nossa agora é a quarta geração E todos trabalhando na pesca? Todos trabalhando na pesca E aí, qual é a esperança? A esperança é que melhore, né? Se Deus quiser vai melhorar tudo aí Voltar tudo ao normal E está difícil, né? E você tem quantos filhos, Miki? Eu tenho uma menina só Um filho Te ajuda na pesca ou não? Não, ela... De vez em quando ela vai com a gente, mas... Não, não... Ela fica mais no quiosque É E quantos irmãos vocês são? São em cinco Cinco? Cinco Todos na pesca? Uma menina também não, na pesca não São quatro meninas e uma menina Todos na pesca Ok, Miki Obrigado e boa sorte Valeu!